O Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula com o entendimento de que os avós têm obrigação de alimentar os netos quando existe impossibilidade dos pais cumprirem com obrigação. Desde 2004, o STJ tem aplicado o mesmo entendimento quando o assunto é pensão alimentícia. Para os ministros, é necessário que primeiro esgotem todas as possibilidades de cobrança contra os pais para só depois acionar os avós. Recentemente, a corte concedeu habeas corpus para evitar a prisão de avós que não pagaram pensão. De acordo com o processo, os idosos assumiram espontaneamente as mensalidades escolares e de cursos extracurriculares dos netos menores de idade. Após dificuldade financeira, o casal parou de fazer os pagamentos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a prisão dos idosos. Ao analisar o recurso, a relatora ministra Nancy Andrigui entendeu que o fato de os avós terem assumido os gastos com educação dos netos, que é uma obrigação de natureza complementar, não significa que a execução deva seguir obrigatoriamente o mesmo rito estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares devidas pelos pais. A ministra ressaltou ainda que o habeas corpus concedido apenas veda a prisão, o que não impede que outros meios sejam utilizados para cobrar os valores devidos pelo casal, como por exemplo, a penhora de imóveis ou de veículos. Diante de tantos casos que ainda chegam ao Tribunal da Cidadania sobre o assunto, os ministros da segunda sessão editaram a súmula 596 com o seguinte enunciado. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Essa súmula do STJ agora vem para confirmar o entendimento de que a obrigação dos demais ascendentes, no caso dos avós, ela é subsidiária. Então somente naquelas situações em que o devedor principal, que é o pai ou a mãe, não tem condições, é que os avós podem ser demandados. A gente pode se dar como exemplo um pai ou uma mãe que esteja encarcerado, esteja preso, não esteja desenvolvendo uma atividade laboral. Antes, os avós poderiam ser acionados na justiça antes mesmo dos pais. E foi exatamente isso que aconteceu com o militar Marcelo Eduardo. Ele começou a pagar pensão para a neta assim que o filho terminou o relacionamento com a mãe da criança. Na época, como o rapaz estava desempregado, o militar foi acionado para arcar com as despesas alimentícias da criança. Uma vez que os avós maternos já estavam sob a guarda da minha neta, eu acho que eles tinham condições de mantê-la. Mas assim, não sei qual foi a necessidade deles no momento em que ao invés de acioná-lo, acionaram a mim diretamente. Depois de pagar a pensão por nove anos, Marcelo decidiu passar a responsabilidade para o pai da menina. Pretendo brevemente entrar com uma ação para ver como faz para fazer essa permuta de responsabilidade.